E durante o discurso, a presidenta também disse ter certeza de que o Brasil vai superar as dificuldades. Nós vamos ter clareza de afirmar, não só que o Brasil é um país forte, que vai crescer, vai superar as dificuldades que tem, que são momentâneas, mas também que nós temos muito que preservar, nós conquistamos muita coisa, não vamos deixar haver retrocesso nesse país.